O motel é invadido na zona norte de Manaus. Uma dupla armada entrou em um dos quartos, baleou um cliente e roubou a quantia de dois mil reais. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, Mariana, um homem foi baleado com um tiro na perna dentro deste motel, localizado aqui na avenida Torquato Tapajós, na zona norte da capital. De acordo com o CIOPES, dois homens atiraram contra a vítima e fugiram. O caso aconteceu no fim da noite deste sábado. Ainda segundo o CIOPES, os suspeitos chegaram ao local a pé e invadiram o estabelecimento. Eles estavam armados. Os criminosos arrombaram um dos quartos e dispararam contra a vítima. O tiro atingiu a perna direita do homem. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. A dupla teria roubado uma bolsa com a quantidade de dinheiro em dois mil reais que estava combaleado. Após a ação, eles fugiram do local e até agora não foram localizados. Ninguém quis gravar a entrevista. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E duas pessoas morrem afogadas em menos de 24 horas em Parintins. Em um dos casos, um bebê de um ano e seis meses continua desaparecido. As buscas pelo corpo do pequeno Luiz Felipe Maria Alva, de um ano e seis meses, foram suspensas no início da noite. A Marinha do Brasil está ajudando o corpo de bombeiros. Na embarcação, conhecida como Bajara, viajavam Felipe Maria Alva da Silva, 23 anos, a esposa de Felipe, Stephanie Costa da Silva, e o filho do casal, Luiz Felipe Costa Maria Alva, de um ano e seis meses, além de um tio da criança, Fábio Maria Alva da Silva, de 18 anos. A embarcação transportava ainda 30 melancias. Sem gravar a entrevista, o pai de Luiz Felipe, este senhor que aparece sem camisa na imagem, disse que ainda tentou salvar o filho, porém não suportou a força da correnteza do rio. O naufrágio aconteceu aqui nesta área, em frente à cidade garantido, na Orla de Parintins, onde no mês de outubro, um barco pesqueiro também naufragou. Para o agente da Capitania dos Portos, Capitão Marcelo Barros, a tragédia poderia ter sido evitada se os ocupantes da embarcação estivessem com colete de salva-vidas. E um fato importantíssimo que eu vivo, faço a recomendação, faço o alerta, utilização do colete de salva-vidas. Tem que usar o colete, tem que usar. Nessa hora que você vê, basta um acidente, um acidente para virar uma tragédia. Ontem à noite, na zona rural de Parintins, mais uma pessoa morreu vítima de naufrágio. Foi o operador de máquinas de pequeno porte, Iracildo de Souza Xavier, 42 anos. Segundo familiares, Iracildo teria consumido bebida alcoólica e caído também de uma bajara. Seu corpo foi resgatado nesta manhã por mergulhadores do corpo de bombeiros que o trouxeram para o IML local. E mais uma prova, mais uma demonstração que não se estava utilizando colete de salva-vidas, que com certeza teve uma grande diferença nesse final, final trágico. E realmente a população tem que começar a se conscientizar, senão vão ser vítimas em cima de vítimas. É uma pena, né? Um jovem de 19 anos foi espancado até a morte no Lírio do Vale, Zona Oeste. Segundo testemunhas, o crime teria sido motivado por ciúmes. Gabriel dos Santos Lima era o caçula de três irmãos. Nesse domingo, ele completaria 20 anos. Como é que fica a família numa situação dessa? Então assim, não sabe mais nem, os tios ficaram desesperados, porque até na delegacia foram, não fizeram nada, foi do acontecido. O que seria uma noite de comemorações, acabou com um fim violento para o auxiliar de serviços gerais. Ele resolveu chamar uma amiga para comemorar o aniversário antecipadamente. Por volta das nove e meia, os dois voltaram para a casa dos tios de Gabriel, na rua Nova York. Gabriel tinha acabado de voltar de um evento na Ponta Negra, quando o suspeito, identificado como Patrick, o abordou bem na frente deste beco. Ele agrediu e deu um mata-leão na vítima. Em seguida, fugiu do local. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Segundo testemunhas, Patrick, que mora em uma rua próxima ao local do crime, é namorado da mulher que estava com Gabriel. Por isso, o suspeito resolveu matá-lo. Eles foram para a Ponta Negra, que estava tendo festa lá. Então, essa moça, a ex-namorada dele, estava com ele. E o namorado atual mesmo dele estava atrás dela e dele, né? Tanto que encontrou ele aqui e fez o que fez. O corpo do jovem foi velado no Campos Salles, na zona oeste de Manaus. O suspeito continua foragido. Três pessoas foram presas e 400 quilos de drogas apreendidos durante a Operação Tarrafa, em Manacapuru. Foram 45 dias de investigações que terminaram com a prisão de Marcos Júnior do Nascimento, de 29 anos, e o colombiano Jonathan Lopes, que trabalhava no barco que vinha de São Paulo de Olivença. Foram 400 quilos de cocaína apreendidos. Toda a droga estava distribuída e escondida em malas dentro do porão da embarcação. A operação hoje foi com muito sucesso. Ela teve a participação de um cão chamado Zeus, que conseguiu identificar uma parte da droga que vinha no barco. Portanto, na verdade, é um sentimento de cooperação muito grande da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Inteligência. Toda a droga estava aliada em 10 milhões de reais. Na abordagem, a polícia conseguiu prender ainda uma mulher que estava com 4 quilos de maconha do tipo skunk. Sempre eles trazem toda uma estrutura, mulheres menores, para despistar o trabalho. Mas o nosso trabalho de inteligência da Secretaria de Segurança com Polícia Civil, o DENARC, o DRCO, o DFLU e o nosso canil, conseguiu interceptar e chegar na droga. Em um dos porões da embarcação foram encontradas 12 malas. E quero ressaltar que esse porão estava lacrado, foi rompido o lacre. E lá estavam 12 malas e dentro das malas toda a droga encontrada. Em dois meses, a Força de Segurança Pública apreendeu duas toneladas e meia de entorpecentes, avaliadas em 30 milhões de reais. Os acusados vão ser encaminhados à audiência de custódia e vão ficar à disposição da Justiça. A seguir, no Dia da Consciência Negra, a gente mostra a programação do Quilombo de São Benedito em comemoração à data. E ainda, a aposta dos shoppings para atrair clientes e alavancar as vendas neste fim de ano. Nós voltamos já já. E ainda, a aposta dos shoppings para atrair clientes e alavancar as vendas em comemoração. E ainda, a aposta dos shoppings para atrair clientes e alavancar as vendas em comemoração.